Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Esta senhora de 57 anos, chamada Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, foi condenada a 14 anos de prisão pelos atos de 8 de janeiro. O relatório de Alexandre de Moraes afirma que ela teria participado de Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado e Deterioração de Patrimônio Tombado. Moradora de Betim, em Minas Gerais, Dona Jupira frequenta a Igreja Batista. É casada há mais de 30 anos, tem três filhos, quatro netos e cuida de um rapaz com um transtorno mental irreversível. Ela ficou sete meses presa desde que foi detida na Praça dos Três Poderes. Segundo seu advogado, Helio Júnior, não existem provas de qualquer ato de vandalismo que ela tenha cometido. No dia 8, Dona Jupira estava protestando pacificamente e entrou no Palácio do Planalto somente para se proteger das bombas de efeito moral e balas de borracha. Ainda segundo a defesa, a dona de casa foi sentenciada sem individualização da conduta, com sentença copiada e colada. O primeiro a ser condenado ainda em plenário físico foi Aécio Lúcio Costa Pereira. Sua pena foi de 17 anos de prisão, pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Agora vamos assistir a Aécio praticando todos esses crimes que lhe renderam os 17 anos de prisão. Supremo é o povo! Supremo é o povo! Supremo é o povo! Supremo é o povo! Caramba! Os caras cagam até no Brasil, que eu acho que eu vou pagar lá dentro do Senado. Tô nem aí, não. Não, gente, é nóis. Tem um espelho d'água lá, vou nadar lá. Tudo lá é meu, vou nadar lá. Amigos da Sabeste, que não acreditou, tamo aqui. Quem não acreditou, também tô aqui por vocês. Olha onde eu tô, na mesa do presidente. Já viu o som, viu o som, Rony? Tamo aqui, p***. Marcelão, tamo aqui, p***. Vai dar certo. Não desistam, saiam nas ruas, parem as avenidas. Mais de 10 réus já foram condenados com penas que variam entre 12 a 17 anos de prisão. Todos passaram por julgamento sem individualização de conduta. Uma aberração jurídica aplicada apenas em ditaduras. Eu sempre defendi aqui que quem invadiu e vandalizou os prédios dos três poderes deve ser punido com todo o rigor da lei. Porém, existem as pessoas que apenas invadiram, sem quebrar uma única vidraça. E as pessoas que sequer invadiram, que ficaram apenas nos arredores dos prédios. De acordo com o Código Penal, os responsáveis por crime de destruição de patrimônio público devem ser punidos com penas que variam de seis meses a um ano de prisão ou pagamento de multa para ressarcir o dano. Só que o copia e cola de Alexandre de Moraes está condenando todos os réus do 8 de janeiro pelos mesmos crimes, independente do que realmente fizeram. Os crimes são destruição de patrimônio público, associação criminosa, armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Por isso, as penas altíssimas, que no Brasil nem mesmo estupradores e assassinos recebem. No entanto, o que aconteceu no dia 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, muito menos a abolição do Estado Democrático de Direito. Houve depravação de prédio público, têm que ser condenados por isso, mas jamais, 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 por golpe de Estado. Seria, Paula, a primeira vez na história do mundo em que haveria um golpe de Estado e uma tentativa violenta de golpe de Estado, de eliminação do Estado Democrático de Direito, em que todos aqueles que se manifestaram não tinham armas. Todos os golpes de Estado na história do mundo eram com tanques, com fuzis, com exércitos. O que vale dizer, nunca vi golpe de Estado sem armas, sem tanques, sem fuzis, sem tiros. E não é apenas o Ives Gandra que fala isso. Até mesmo o próprio ministro da Defesa do governo Lula afirma que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi um golpe, mas sim uma baderna. Em todos os golpes que você vê na história, vão as forças armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu no 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, era como se agências de turismo tivessem convocado, desavisados, para irem à Brasília, para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara esse que foi condenado agora a 17 anos, o perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir à Brasília. Eu assisti alguns deles lá naquela noite, eram pessoas sem a menor expressão. Me desculpem, lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens, as senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá. Bom, em 2017, um protesto contra o então presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Militantes do MST e dos partidos PT, PSOL e PSTU, devidamente encapuzados, promoveram um verdadeiro quebra-quebra. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos cinco ministérios, entre eles o da Integração Nacional, do Trabalho e da Agricultura. Este último foi ainda pior. Observe estas imagens. Estes dois homens estão colocando fogo no Ministério da Agricultura. Nesta outra imagem, um homem encapuzado tenta destruir os aparelhos de ar-condicionado. Os manifestantes também fizeram barricadas com o que encontraram dentro dos prédios. Documentos e cadeiras foram para o fogo. A polícia militar tentou dissuadir os vândalos com bala de borracha e bomba de efeito moral. Segundo os organizadores, as manifestações reuniram em torno de 15 mil pessoas. A gente está aqui com um fio de esperança que a gente consiga fazer dessa crise, dessa lama que o país se afundou, que a gente consiga achar alguma solução que não seja se afundar mais ainda na lama. Eu acredito que cada um tem que fazer a sua parte. Hoje eu vim fazer a minha, como muitos vieram fazer aqui. Infelizmente, se perdeu o seu controle por ambas das partes, acredito eu, e se gerou esse caos aí que parece uma guerra civil. Alguns manifestantes foram detidos no local, mas logo foram soltos. Pelo que pesquisei, não encontrei registro de manifestante que foi condenado pelos atos. Em 2016, em um protesto organizado pelo PT, CUT e MT, ST contra a PEC do Teto de Gastos, os manifestantes depredaram o prédio da Fiesp em São Paulo. O grupo atacou a Fiesp durante um protesto contra a PEC do Teto de Gastos Públicos, realizado na Avenida Paulista. O ato começou pacífico e pedia também a saída do presidente Michel Temer. O tumulto começou por volta das 7h30 da noite, quando parte do grupo tentou invadir o prédio. Os manifestantes lançaram rojões e fogos de artifício e também promoveram o quebra-quebra. Os seguranças da Fiesp tentaram conter os vândalos. Em entrevista, Boulos apoiou a depredação. O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer pra você, algumas vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Claro que não aconteceu nada contra o líder do MT, ST. Ele sequer foi investigado. A responsabilização dos danos foi apurada pela polícia judiciária. Mas nenhum dos organizadores do tumulto arcaram com o prejuízo. E durante a manifestação, apenas duas pessoas foram detidas e encaminhadas para uma delegacia da região. Uma por ter atacado um policial e outra porque estava com artefatos explosivos. No entanto, logo foram soltas. Em 2014, integrantes do MST tomaram a esplanada dos ministérios e com paus e pedras tentaram invadir o palácio. No confronto, 22 PMs foram feridos. O desfecho também não foi diferente. Algumas pessoas foram detidas na hora e logo foram soltas. Ninguém foi condenado por atentado contra o patrimônio público, golpe de Estado ou tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Em 2006, centenas de petistas invadiram o Congresso de forma violenta. Na ocasião, os manifestantes deixaram dezenas de pessoas feridas, algumas em estado grave. Não sei como, mas até tombaram um carro lá dentro. Uma imagem que na época ficou na capa de diversos veículos de imprensa. Durante o tumulto, os manifestantes mais violentos foram detidos, mas quase todos foram soltos em 48 horas. Os líderes da invasão deixaram a cadeia um mês após o episódio. O juiz do caso, de primeira instância, decidiu que a principal responsabilidade do episódio era das autoridades que não reforçaram a segurança, mesmo sabendo da iminência do protesto. E mandou soltar todo mundo. Ninguém foi punido posteriormente. Bom, no vídeo de hoje, quero entrar nos detalhes mais bizarros e sórdidos do regime de exceção que se instalou neste país. E ainda assim, te mostrar por que não podemos perder as esperanças. Como falei no último vídeo, o momento nunca esteve tão propício para a derrocada dos arbítrios dos urubus togados. Mas antes de nos aprofundarmos neste assunto, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para sim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me desça a moral e se inscreva no canal. Pessoal, preste atenção neste vídeo. O discurso ali no Palácio do Planalto é outro. Eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias todas que estão aparecendo. Inclusive, pela manhã, eu mandei uma mensagem para o ministro para perguntar de outro assunto, falar sobre reforma ministerial, se teria anúncio de ministro novo. E aí ele disse o seguinte, nada disso, nem hoje nem nos próximos dias, porque vocês têm que ficar focados aí em CID, em Delgat, vocês já estão tendo muito trabalho, então esquece essa história de reforma ministerial. O repórter da Globo News simplesmente revelou que o governo Lula determina as pautas da emissora. Você percebe a gravidade disso? Temos que entender que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje todos nós estaríamos sendo manipulados pela Globo, pela Folha de São Paulo e por todos os veículos da grande mídia que são sustentados pelas propagandas oficiais do governo. É exatamente por isso que tudo que o Cachaça e sua quadrilha mais querem é regulamentar as redes sociais, pois de outra forma, eles jamais poderão manipular a população como faziam antes. Diante disso, seu apoio ao jornalismo independente é fundamental. Como você já deve saber, por conta dessa perseguição sumária às vozes conservadoras nas redes sociais, este canal continua desmonetizado. Desde setembro do ano passado, eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, considere ser um patrocinador do canal. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix.com luiscamargopix, tudo junto, luiscomze, arroba yahoo.com É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. Os condenados do 8 de janeiro, além de não terem a individualização de suas condutas avaliadas, foi lhes negado o princípio do juiz natural. No caso, um julgamento na primeira instância. Visto que são cidadãos, sem prerrogativa de foro privilegiado, mas que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal, a última instância da nossa justiça, onde depois de condenado, não existe mais para onde recorrer. Agora o ponto é o seguinte, será que aqueles supostos infiltrados que instigaram todo o quebra-quebra, inflamaram um movimento que até então era pacífico, foram presos e também serão julgados? Infiltrado, infiltrado! Infiltrado, petista, safado! Nesse exato momento eu vou falar um negócio, mas o petista invadiu e está tentando tacar fogo e a gente está brigando contra eles. Você está soltando pombinha, é? Você é petista? Vai ficar famoso! Galera, que senta o fogo meu! Isso aqui, não foi a gente! Olha quem é, olha! Olha quem é, olha! Sem terra, olha! Você está botando piodo, olha! 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 Vai, vai, vai! Até agora o que vimos foi gente simples e trabalhadora, sem qualquer antecedente criminal, pegando penas absurdas, não porque ficou devidamente provado que vandalizaram patrimônio público ou que participaram de uma tentativa de golpe, mas sim porque estavam no lugar errado, na hora errada. Para você ter uma ideia, segundo o senador Jorge Seyfe, todas as pessoas que aparecem no vídeo do fotógrafo da Reuters, incluindo aquele cidadão que simula junto com o fotógrafo o arrombamento em uma porta que já estava aberta, não foram presas. O que dizer, então, dos supostos infiltrados? Bom, mas além das pessoas que estão sendo julgadas pela invasão e vandalismo contra os prédios do Congresso, do Palácio e do STF, existem 1.156 brasileiros que no 8 de janeiro estavam exercendo seu direito de livre manifestação na porta do QG de Brasília e que comprovadamente ficaram longe da Praça dos Três Poderes, mas que mesmo assim foram presos, presos preventivamente e agora aguardam julgamento. Se liga nesse vídeo. O seu pai está chegando, o seu pai está chegando, O que estamos vendo é o registro do momento em que uma mãe, que foi temporariamente posta em liberdade, reencontra seus filhos após passar seis meses na prisão, porque estava na porta do QG de Brasília no dia dos atos. Pelo que consta, depois que ela foi solta, seu marido e pai das duas crianças continuou preso por mais algumas semanas. Para esses brasileiros que também não tiveram a individualização da conduta, tampouco um julgamento na primeira instância, está sendo proposto um acordo de não persecução penal, onde os denunciados ou confessam um crime que eles têm a convicção de não terem cometido, em troca de não apodrecerem nas masmorras de Alexandre de Moraes, ou declaram inocência e enfrentam o julgamento cujo resultado é bastante previsível. Ou seja, o que está sendo proposto é mais ou menos assim. Ou você confessa um crime que não cometeu, ou você vai pagar por um crime que não cometeu. Esse tipo de acordo está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Se firmado, o investigado não seria julgado e, em teoria, também não seria preso, tendo apenas de prestar serviços comunitários e, possivelmente, pagar multas reparatórias. No entanto, de acordo com a sugestão da OAB, que foi acolhida pela PGR, é necessário que o acusado contemplado seja réu primário, esteja respondendo por um crime cuja pena não ultrapasse 4 anos de prisão e, o mais importante, que confesse o crime que lhe está sendo imputado pela denúncia. No caso, o crime de incitação a golpe de Estado, previsto no artigo 286 do Código Penal, cuja pena máxima é de 6 meses de detenção. Como você pode ver, um crime que não supera a pena máxima de 4 anos. Comprovando que a prisão preventiva imposta por Alexandre de Moraes para essas pessoas foi completamente ilegal, pois, de acordo com a legislação brasileira, prisão preventiva só se aplica para crimes cujas penas são superiores a 4 anos de prisão. Bom, nas alegações finais da proposta de acordo de não persecução penal, o subprocurador afirma que as investigações não comprovaram que este grupo de denunciados teve qualquer tipo de participação direta no ataque à Praça dos Três Poderes. Sendo assim, comprova que estavam apenas acampados na porta do QG. No entanto, no entendimento da PGR, os acampamentos tinham um ânimos golpista, pois seu objetivo era pedir às Forças Armadas que impedissem a posse de Lula. Ou seja, de acordo com a PGR, todos os manifestantes que ficaram na frente dos quartéis no Brasil inteiro deveriam ser presos. Estamos falando de dezenas de milhares de pessoas. Só que, neste caso, a punição foi aplicada apenas para quem estava no QG de Brasília. Só que tem um porém aí. A maioria esmagadora daqueles que pediam socorro às Forças Armadas não enxergavam nesta interferência um golpe propriamente. Acreditavam que estavam clamando por algo com amparo constitucional, baseado em sua interpretação do artigo 142 da Constituição. Agora, se essa interpretação é equivocada ou não, isso não vem ao caso, mesmo porque essa situação é prevista no artigo 20 do Código Penal. Se chama Erro sobre Elementos de Tipo. Abre aspas. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Fecha aspas. Tem também o artigo 21 do Código Penal. Abre aspas. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Fecha aspas. Ou seja, esses dois artigos já dificultariam uma responsabilização objetiva dessas pessoas. Quanto mais prisão. Ainda assim, os canalhas tiveram a ousadia de propor aos acusados este acordo traiçoeiro de confessar um crime que acreditam não terem cometido para escapar de uma prisão que não deveria existir se aqui fosse uma democracia. Em evento promovido pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a juíza Ludmila Lins Grilo, juíza que foi aposentada compulsoriamente por conta de suas opiniões contra o ativismo judicial da Suprema Corte, fez um forte alerta para que ninguém assine esse acordo, que segundo ela, mais parece uma pegadinha. Então, para mim, vocês que estão pensando em assinar um acordo de não persecução penal com esse pessoal, pensem se vocês não vão estar sendo um Chamberlain na Segunda Guerra, assinando um acordo desonroso e tendo mesmo assim a guerra no final das contas. Se vocês assinam esse acordo, a TGR, que ia ter um trabalho miserável para conseguir individualizar as condutas, na verdade não ia conseguir, não tem como individualizar essas condutas numa denúncia. quase todas as denúncias vão ser ineptas de qualquer maneira, quase todo mundo vai ser absolvido ao final. A TGR, assinando um acordo desse, primeiro, você confessa algo que você não cometeu, você legitima as perseguições, você deixa de dar trabalho à TGR, que ia ter que ter um trabalho miserável para individualizar a conduta, não vai precisar individualizar nada, porque você já facilitou o trabalho deles confessando, você facilita o trabalho da Polícia Federal, que não ia conseguir individualizar sua conduta, mas você já facilitou confessando algo que você não fez, você vai legitimar o Supremo Tribunal Federal, que vai dizer, A grande verdade é que a confissão de culpa dos réus, além de livrar a TGR do trabalho impossível de ter que individualizar as condutas, é uma tentativa de jogar para debaixo do tapete todo o arbítrio e as anomalias jurídicas impostas pelo ministro da cabeça de ovo com a anuência dos demais integrantes do STF, que depois disso teriam um controle da narrativa e uma saída honrosa perante o maior e mais flagrante caso de atentado contra os direitos humanos já ocorridos na história deste país, O que ficará registrado nos livros de história e nas instâncias internacionais de justiça é que os réus confessaram o crime, portanto, as autoridades do judiciário brasileiro estavam corretas. Já os supostamente beneficiados pelo acordo, além de todos os sofrimentos, violências e torturas que sofreram, passarão os próximos anos de suas vidas com uma espada balançando sobre as suas cabeças, pois poderão a qualquer momento ser presos novamente. O fato é que estamos em um regime de exceção sem precedentes no Brasil. Hoje temos mais de 2 mil presos políticos. Os que não estão na cadeia estão usando tornozeleira eletrônica. Inúmeros jornalistas estão exilados. E qualquer cidadão pode sofrer busca e apreensão, ter suas redes sociais banidas ou mesmo ser preso a qualquer momento por conta de suas opiniões. Essa é a realidade do nosso país. Uma ditadura brutal que deixaria o general Costa e Silva, responsável pelo AI-5, com seus poucos cabelos em pé. Por outro lado, como disse no último vídeo, o momento nunca esteve tão propício para o desmantelamento desse regime que tomou o nosso país de assalto. O Congresso, pela primeira vez e para nossa surpresa, começou a reagir. E os três poderes já estão oficialmente em guerra. Semana passada, contrariando o governo federal e a decisão do STF, o Senado aprovou por 43 votos a 21 o texto base do projeto que estabelece um marco temporal para as terras indígenas. Segundo Randolfe Rodrigues, Lula vai vetar o projeto. Mas Pacheco já deixou claro que, se isso acontecer, o Senado derrubará o veto. Na Câmara, depois da obstrução organizada pela oposição, os deputados já começaram a recolher assinaturas para a PEC do Equilíbrio dos Poderes. O texto altera as competências do Congresso para, em votações com três quintos dos membros, sustar decisões do STF que extrapolem os limites constitucionais. Mas não para por aí. O Senado já está trabalhando na criação do texto que busca limitar o tempo de mandato dos ministros para 10 anos. E a CCJ já aprovou a PEC que proíbe as decisões monocráticas do STF. Nós não podemos ser regidos juridicamente por decisões monocráticas e por pedidos de vista infindos. Claro que tudo isso está incomodando os supremos togados. O Supremo, como qualquer instituição democrática, é passível de críticas, e não por outra razão, tem votos divergentes aqui. Tanto nem mesmo todos os ministros concordam com todas as decisões. Mas, na vida democrática, a gente convive com a discordância e com a diferença e a absorve e, no geral, se curva à vontade, eu penso, da maioria. De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Como você pode perceber, o pavão iluminista sentiu. O que falta agora é o povo voltar a invadir as ruas com manifestações pacíficas para pressionar Rodrigo Pacheco a tirar de sua gaveta um dos mais de 20 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. O presidente do Senado já caiu na real que o cachaça não vai indicá-lo para uma cadeira no Supremo. Sendo assim, precisa correr atrás de capital político para se reeleger em 2026. E é aí que precisamos fazer a nossa parte nas ruas. Se Moraes cair justamente o ministro que manda e desmanda no país com mãos de ferro, deixaremos uma porta aberta para que aconteça o mesmo com outros que resolvam ultrapassar os limites de suas atribuições constitucionais. Isso por si só funcionará como um freio no ativismo judicial, culminando no desmantelamento da ditadura togada. Ou seja, o jogo é bruto, mas vamos vencer. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix.com Luiscamargopix tudo junto, luiscomz.com Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble. Arroba luiscamargovlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!